Contagem regressiva para a Expoema, que começa dia 1º de setembro e vai até o dia 8. O Parque Independência em São Luís está recebendo os últimos ajustes para a 64ª edição da Exposição Agropecuária do Maranhão, uma das mais tradicionais feiras agropecuárias do Estado, que este ano traz novidades. A Expoema 2024, ela traz aí uma carga do sucesso da Expoema 2023. Esse ano aqui já temos mais de 1.200 animais confirmados, mais de 60 cursos sendo dados aqui durante os oito dias de evento. Além disso, a gente traz esse ano o Encontro Nordestino de Leites e Derivados, onde estaremos o Laticínio do Brasil inteiro participando do concurso do Melhor Queijo aqui em parceria com o Sebrae. Com mais de 60 anos de existência, a Expoema 2024 celebra um feito histórico para o setor agropecuário do Estado. Usando como inspiração o novo cenário do rebanho maranhense, a edição 2024 da exposição terá como tema Maranhão livre da febre afetosa sem vacinação, o agro-maranhense para o mundo. Além dos animais que são inspecionados pela GED, a gente também vai ter um pavilhão aqui na entrada principal desse poema, onde faremos capacitações, exposições e mostrar um pouco do trabalho da GED para os cidadãos, tendo em vista que a gente faz a inspeção dos produtos de origem animal e vegetal do Estado. Então a gente convida vocês a virem nos visitar. Realizada pela Associação dos Criadores do Maranhão e Governo do Estado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a Expoema é uma grande vitrine de negócios. Aberta ao público, a expectativa para 2024 é a de que 280 mil pessoas circulem pela Expoema nos oito dias de feira. Além de movimentar o setor agropecuário, a programação reúne outras atividades, como a visitação de animais, competições, alimentação, artesanato e entretenimento, incluindo shows com grandes atrações.